A Operação Orange Black apura fraude em registros e operações de empresas laranjas. Nesta segunda fase da operação, deflagrada pela Polícia Civil, através da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra a Ordem Tributária, a DOT, em parceria com a Secretaria da Economia, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Goiânia, Bela Vista e Goianésia. Estima-se que o prejuízo causado pela organização criminosa seja da ordem de cerca de 4 milhões de reais. Um grupo vinha atuando na capital, transferindo de forma fraudulenta a propriedade de empresas para o nome de laranjas, mediante pagamento para que essas laranjas cedessem seus nomes para figurar na condição de proprietários. E com essas empresas transferidas para laranjas, eles cediam o CNPJ delas para que outras empresas utilizassem esse CNPJ para a emissão de notas fiscais e conhecimento de transporte de mercadorias, sem o recolhimento dos tributos devidos. Os crimes eram cometidos por gente especializada na área. A engenharia social utilizada é sofisticada. A participação de um contador, outros empresários do ramo de transporte de cargas e foram apreendidos documentos, aparelhos de telefone celular e computadores, que após análise vão determinar exatamente a conduta, a participação desses envolvidos. Várias pessoas devem ser autuadas. A depender da análise do material apreendido na data de hoje, podem aparecer novos envolvidos e novas diligências acontecerem nos próximos dias.